como é só gravando em galera estamos aqui com mais um vídeo do canal pastel da dona ana é gente aqui vamos que vamos nos ingredientes vou colocar um pouco de farinha com fermento aqui aqui é opção quem quiser e vou colocar um pouco sem fermento aí agora eu vou é assim digamos que vou botar de cada um dessa aqui vou colocar a palavra para vocês 250 gramas 250 gramas com fermento 200 sem fermento aí um pouquinho de margarina um pouquinho de margarina para deixar o pastel macio isso e uma colherzinha de cachaça e uma colherzinha de cachaça vocês que vai lá já aproveita e bota uma cachaça no pastel e toma uma com limão isso para aproveitar para matar o coroná e uma pitada e o sal do cara aqui é um tipo aí assim mas o sal é a ver maria só demais não aqui só de marcar e eu já vou falar para você gente aí eu falo mas que você tem que fazer eu tenho eu mesmo faço isso quando eu tô fazendo qualquer coisa mesmo eu boto ali aí depois vou ficando aqui que nem na a massa eu vou experimentando se ela tiver sem sal eu acrescento um pouquinho de sal então você tem que fazer porque a mãe se pôr aqui a gente fala assim ó gente vocês bota aqui de sal aí um exemplo aí com certeza aí você não experimenta aí a massa de não eu vou confiar também porque ela falou que não certo não nem tudo porque a pessoa falou que é para botar aquela quantidade de sal às vezes a quantidade de sal às vezes não dependendo da farinha dependendo que você você pode prestar um pouco de farinha a mais depois já já tá sem gosto aí agora para os temperos nós temos aqui ó nosso recheio nosso recheio aqui ó é mortandela confiança e tá fazendo comercial não aqui ó agora temos aqui ó presunto e mussarela e salsicha ali gente aqui pastel de baguncinha isso é o nosso é é um dia fim no caso eu vou colocar eu ia tomar com leite porque o meu meu pastel vai molhar assim mas o seguinte é como que eu quero fazer do meu jeito então eu vou botar o leite para vocês verem isso esse essa pinga aí gente é que é para ficar aquele pastelzinho é assim mas como a massa ela vai ser fermentada misturado ela não fica tão aquele pastel crocante não vai ser de bolinha de bolinha não não tem um pouco esse eu tô fazendo esse daqui primeiro que é o meu pastel que eu antigamente vendia espaço eu vou fazer para vocês verem é o ela fica um pastel super macio naquele aquele crocante ele é bom mas só tem um pastel que cura aqui a pecura muito então vamos vamos trabalhar isso aqui é a minha isso aqui só isso é minha receita original é minha receita aqui isso vamos deixar um pouco de leite vamos deixar de conversar e vamos mão na massa agora tá agora a coisa vai ficar sério aqui gente eu vou colocar aqui ó aqui ó e dá um 25 aqui vai dar 250 gramas de paria aqui porque quando eu fazia pastel eu também não me acho que ela era no oi mesmo isso aí bruto russo sistemático aqui ó e segue dona ana lá no só que eu vou falar um pouco agora eu vou falar com você só que essa falinha aqui esse fermento tem que ser mais entendeu 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 aqui ó um pouquinho a mais e isso aí ó top top em colocar um pouquinho só de margarina para ficar macio é não para ficar macio demais não mas tá porque a falinha que eu passando vai ser muito só assim ó e aqui é quase manteiga aqui porque essa aqui é oitenta por isso aí tem isso aí tem isso também né tem essa aqui é quase manteiga aqui ó tá você vê que tem uma lenha aqui para fazer o bolo melhor é isso é beleza e segue dona ana aí no segue dona ana também no que lei aí no tiktok no instagram gente vamos lá tá bombando hein vou bater esse tampo de sal aqui ó tá vendo aí ó aí eu vou experimentar com você se quiser sem sal eu quero mais sal de novo agora vamos a nossa cachaça assim a cachaça qual medida que a senhora vai colocar aí na cachaça assim a cachaça vai ser o pé da 91 aí tem maria aqui ó uma colher aqui é uma colherzinha de cachaça isso pronto pronto essa cachaça amanhã tem antes que tá aí não tem tempo mas essa cachaça é doida hoje eu tenho que ficar quase doido a gente é assim mesmo é que eu tenho esse curso mesmo é doido primeiro eu vou mexer aqui ó aí essa aí vai se eu não queimar aí nessa não aqui só vou acrescentar agora o leite o ovo vai não a ela esqueci do ovo gente esqueci vou ela pegar o óleo da velha que ele vai tampar na cabeça é que também só não é tô aqui fumar também eu sou você fazer as receitas também né aí ó aqui gente aí um ovo aqui aí vai fazer assim aí isso aí aqui ó segue dona ana aí no que o ei batemos recorde no que o ei hoje aí tá isso gente foi da minha é um vídeo que não foi coar por causa que o meu telefone deu tá com problema de junta aí o vídeo não foi um não teve que sair ah aí não teve como sair o vídeo mas em breve vai ter ela lá de novo vai ter de novo só mostrar vocês o que é né se vocês for porque eu não saber o que é que eu tô falando isso aí agora vou acrescentar um pouco de leite aí não sei se eu vou colocar todo não vou colocar pouco a pouco assim aí aqui a minha receita original tá gente aqui ó é minha receita mesmo pastel que quando eu vendia pastel na feira que eu tinha barraca aí vou colocar derrado pronto foi tudo já só que agora vou acrescentar o que é um pouco de água agora isso aí também tem outra se vocês quiserem pegar assim mas tem gente pega é a vez pegar um pouco da margarina a gente botar no fogo para esquentar mesmo faço isso não já vou diretamente aqui e os meus pastel toda a vida seram super certo toda a vida deu certo mas aqui ó é como falei a vocês assim tem que equipar isso aqui ó mais água isso aí vamos que vamos tá aí ó mas tá sendo daqui a pouco voltamos ainda ó mexendo a massa tá aqui ó o ponto da massa tá chegando aí ó quando a massa aqui ó não acrescenta mais água nem marido mais nada aqui isso aí aqui ó aí já tem um cilindro aqui ó tá cilindro aqui ó tá cilindro aqui não vou cilindrar no outro vamos aqui agora o vamos fazer agora o recheio do pastel né mãe é aqui ó mas tá descansada aqui ó olha como ela fica aqui ó aquele sal que aconteceu aqui não coloquei tá e ó vai colocar no multiprocessador ó para trocar os aqui ó vou colocar uma banda aqui gente aí uma banda de uma cebola aí aqui gente aqui ó triturado aí aqui ó vou cortar o presunto e a mussarela tá tudo fica tudo junto aqui tá é a uma maçada aqui ó ó mas daqui a pouco a gente pode cortar ó aqui é aqui vai colocar o presunto vamos colocar a mussarela agora gente ó isso aí é a opção a gente virgen né eu queria só ver isso dai a gente vai fazer mas também não deixar de costurar muito não é senão fica muito dentro com a mortandela e a salsicha isso aí o presunto e o queijo aqui agora vamos botar a mão na massa ela começa a abrir a massa agora isso aí a gente vai voltando pouco a pouco a gente vem mostrando aqui para o vídeo ficar muito longo demais para vocês até daqui a pouco aqui gente começa a cilindrar a massa começa a cilindrar a massa aqui o pastel caseira massa caseira aqui é tudo bruto rusca sistemático isso aqui porque ele tem um celular elétrico né mas ela falou que quer fazer no bruto o que é isso aí é isso aqui ó aqui ó vou abrir mais ele aqui é tá pesado porque tem um elétrico ali né é mas o elétrico para a coisa está muito bem na área aqui muito melhor mas tem mais espaço lá que tinha muita coisa para poder fazer colocar se é bom pelo menos eu perco umas calorias tô parecendo com uma baleia isso aí botão aqui ó vamos que vamos aí gente ó aqui gente ó a estrutura da massa aqui como tem que ficar nem grossa demais nem tão fina aqui ó vamos rechear nosso pastel agora vamos rechear aqui ó aqui ó pastel de baguncinha aqui ó fazer aqui ó isso aí gente ó aqui ó esse modelo hein sabadão animado vou fazer esse modelo vou fazer do outro modelo depois depois isso aí segue nós aqui ó aqui ó aqui dá pra fazer mais outro agora vou pegar o galco aqui aí cadê a alinha pra fazer dá pra molhar o não, aqui tá faltando direto aqui ó tá bom assim só não tinha água não isso aí ó já 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 estamos aí ó nosso pastelzinho aqui ó aqui ó pastelzinho tá começando da guarda graça aqui ó a gente vai botar um papito aí na reflete se der certo querendo dando certo ou não nós vamos pra vocês se der certo não vai nem gastar óleo hoje é não vou querer com óleo não sem óleo pode dar muito caro agora vamos feitar né o pastelzinho está no jeito ó vai dona Ana opa vamos que vamos hein gente ó não é pra tomar as quente um pouquinho vou colocar vou colocar isso aqui ainda não isso aí ó 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 o pastel da dona Ana aqui gente ó segue o canal da dona Ana aí e já vamos agradecendo aí quem isso os nossos seguidores aí tá segue a dona Ana aí também no Q-Way galera tá ó gente isso aí foi feito a soma na 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 ta e x ra Pra vocês verem aqui, ó Olha como é que tá aqui, ó Ai, quente, quente aqui Mas pra vocês verem aqui, gente Ai, tá derretendo aqui Isso aí, gente, ó Desde já vamos agradecendo aí, Kim Quem não for esquecido, se inscreve no canal Deixe seu joinha Deixe seu joinha, compartilhe com outras pessoas Ative o sininho pra receber novas notificações E quem for inscrito Que continue assistindo os vídeos Muito obrigada a todos que tiver E segue Dona Josefa No QA No QA, TikTok e Instagram Tá o que? Josefa, né? Josefa tá no Instagram É, Josefa tá no Instagram, é Isso, segue nós, tá? Até a próxima Josefa Maria tá no QA Até a próxima